Canudinho é o nome dela Que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Cai essa língua passando em mim Anda, Castela, chama pra cá, bebê! É, alegria demais! Saulo Lima! Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Pestigem que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Ai, essa língua passando em mim Mata! Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Ai, essa língua passando em mim Mata! Tô vontade de ser escano de matar Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Ai, essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano de matar Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Ai, essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Tô se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante